Começando a resenha Coista Verde aqui na 91,7, a rádio que tem a cara de todo o Rio de Janeiro, a nossa resenha de todos os fins de semana de sempre, também no YouTube, youtube.com.br Coista Verde FM, onde você acompanha a nossa resenha ao vivo e também todo o conteúdo da Coista Verde, a rádio que tem a cara do Rio, só dá um pulinho no YouTube, você que está acompanhando aí pelo rádio em 91.7 pode partir agora também para o YouTube, youtube.com.br, e claro, conversar com a gente através do Instagram, no arroba Coista Verde FM e no nosso WhatsApp 997240917, sempre com um convidado especial e hoje mais do que especial, um cara que é um amigo de longa data da Coista Verde, grande de Black, boa tarde de Black. Boa tarde, que prazer estar aqui com vocês, depois de tanto tempo. Há muito tempo, realmente, o de Black é um grande amigo da Coista Verde desde 2008, se não me engano. É, quando tinha revistinha ainda da Coista Verde. E muitos e muitos shows, né, de Black? Muitos shows pela Coista Verde, no Rio de Janeiro inteiro, muito pela Zona Oeste, claro, e muito especial, assim, essa história nossa e poder estar celebrando essa história novamente aqui hoje, né? É muito bom rever você, e a Coista Verde agradece muito a sua presença. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar a primeira música e já já a gente bate mais um papo, tá bom? Já é, vamos fazer um próximo. Resenha Coista Verde, aqui na 91,7, hoje com um de Black. Vamos voltar no tempo aí. Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentir Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero viver o teu sorriso, o teu olhar Eu como pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o tempo é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma, sem motivos pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais te separar Você é o encaixe perfeito do meu coração Teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu compro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o tempo é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar E permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu compro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o tempo é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar E permaneço sem amor, sem luz 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 certeza rapaz de black que tá com a gente aqui na costa verde na resenha da rádio que tem a cara do rio ele que é um companheiro da costa verde de longa data o de black essa música aí não tem jeito tocou todo mundo canta você sabe disso agora podemos dizer aí que foi o primeiro mega hit aí da internet porque hoje é fácil né entre aspas tick tock e tal mas na época 2008 se não engano foi essa música essa música estourou em 2008 mas ela começou ali aparecer em 2006 2007 mas você fez ali no caso você fez o inverso né você lançou no youtube e depois foi para o rádio porque a música começou a ganhar uma proporção muito grande é se acredita que não foi eu coloquei no youtube né eu coloquei no site chamado palco mp3 na época e as pessoas com uma ferramenta que muita gente vai lembrar aí tal do windows movie maker que é o primeiro editor de vídeo criado no computador lá do windows né eles colocavam fotos e colocavam uma música que eles pudessem escolher e a minha música foi assim todo mundo fazer vídeo com a minha música colocaram no youtube e as pessoas para ouvir essa música elas entravam no youtube então eu fui um dos primeiros artistas a fazer sucesso no youtube no brasil e o primeiro foi acesso pela internet só o pessoal costuma dizer na época o youtube era tudo mato né mas não tinha muita muita repercussão youtube até muita gente não tinha tanto acesso como tem hoje não tinha tanta é tinha importância da galera mas assim sair da internet para ir para o rádio era completamente diferente totalmente o contrário do que acontecia na época né eu não tive referência né então pra mim foi foi muito é diferente porque eu não sabia para quem recorrer e as pessoas também não tinham visto aquele fenômeno né o fenômeno de estarem cantando uma música sentar numa novela numa rádio ou num enfim um filme não tinha nenhum veículo a não ser a internet fazendo com que essa música andasse pelo brasil inteiro e por lugares do mundo né e o curioso é que não foi a sua intenção né não o pessoal que foi colocando a música ali e quando é que você percebeu que a música estava começando a ganhar uma outra proporção assim o pessoal começou a te procurar para shows para rádio não ninguém sabia que eu era muita gente achava eu na época eu achava que era uma banda é exatamente a gente achava que era uma banda né banda de black banda de black quando eu falava que era aí o pessoal falou você é o vocalista eu falava não não eu sou de black então as pessoas não sabiam muito bem que estava acontecendo elas conheciam a música e eu comecei a entender que eu estava sendo sucesso quando as pessoas cantavam a música do meu lado sem saber quem eu era então eu falava opa tá fazendo sucesso que as pessoas estão cantando eu andava de ônibus na época ainda existia a combi né a antiga combi e eu andava de combi e a galera tava cantando do meu lado assim cantando mesmo e eu eu ficava assim bobo eu falava como na época ninguém tinha celular para ficar vendo no youtube era era exemplo a lan house alguém sabe que é lan house eu tenho certeza que muita gente não sabe né eu acho que não sabe que é cd quanto mais uma vez eu falar que ela não vem de lan lá não 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 é lan house não é que vem de lan era um lugar que as pessoas iam para acessar a internet porque não tinha computador ainda engraçado que a gente falando assim parece que tem tanto tempo 20 anos 30 anos não 20 anos mais ou menos vai fazer 20 anos é não realmente o tempo tá passando tá passando cara assim eu fico feliz que eu encontrei vários amigos aqui da costa verde e a cara tá boa dá para reconhecer todo mundo tá todo mundo faz tempo né cara agora como é que foi assim da internet logo a primeira música né cara a primeira música já foi um estouro um grande hit e dali a primeira música já te levou para fazer vários shows inclusive é rodar o brasil né e até fora do brasil fora do brasil né angola foi um país que consumiu muito a minha música eu tive lá muitas vezes fui para o japão também tive na espanha na mesma época então a música a internet estava acontecendo e acontece junto com a internet as pessoas foram descobrindo o potencial da internet ouvindo minhas músicas com certeza grande de black com a gente aqui na resenha com esta verde na 91,7 tá matando a saudade né você pode inclusive trocar uma ideia com a gente através do whatsapp 997 2 4 0 9 1 7 no nosso instagram arroba quais saber de fm e é claro você que tá acompanhando aí pelo rádio em 91.7 pode acompanhar ver como é que o de black tá nesse momento aqui no nosso canal no youtube youtube.com barra quais saber de fm vamos mandar mais música de black vamos vamos fazer já que a gente está fazendo um caminho né falando dessa história eu fazer duas músicas aqui que também são lá de trás uma fez muito sucesso aí na voz do vitinho também que gravou é disfarce gravou que foi nosso vídeo e outra sonhando que é lá do comecinho da carreira faz muito sucesso até hoje parceria minha com rafael portugal que também é de campo grande ali da área é um um cara que é da zona oeste também assim como a rádio e ele fez essa música comigo na fé o portugal humorista né sim sim compositor também ele fez essa música comigo eu vou levar um pedacinho de cada uma aqui pra gente vamos lá de black aqui na resenha com esta verde nosso vídeo será que consigo acalmar essa vontade de te ver já tentei não dá pra evitar ou me perder no teu sorriso tua voz teus abraços que eu me prendo como em nó por favor nunca me deixe só eu olho nossas fotos uma delas pelo chão lembra aquele dia eu segurei a tua mão e disse que o amor não vai passar o que Deus uniu ninguém pode separar vivo dia a dia pra encontrar a solução que me traga paz e acalme o coração pra que só por um segundo você esteja junto a mim no meu mundo e essa é sonhando que essa menina do céu cor de rosa não sabe se rir não sabe se chorar se ama se gosta sabe só que quer viver com alguém será que sou eu mas eu não sei também sei também não ela vive na lua com o tempão e sol ela brinca no rio a desaguar no mar ela 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 adora correr, ela ama gritar E isso é viver, é viver Menina, mulher, me diz quem é você Ela diz o seu nome e começa com D Ao ouvir sua voz eu me aproximei Quando ia beijá-la Eu acordei Eu acordei Black, aqui na Costa Verde, na nossa resenha, na resenha da rádio que tem a cara do Rio O de Black, você também compõe bastante, você cantou em nosso vídeo uma música que foi muito sucesso Na verdade, quando você começou a fazer sucesso com o Semar O pessoal já te conhecia como compositor ou através de Semar Que também foi abrindo portas nesse lado compositor A verdade, cara, é que eu comecei ali primeiro num, assim, tateando a coisa da música Eu não sabia que ia ser tão rápido Eu tinha 20 anos quando eu gravei o Semar, quando eu gravei o meu primeiro álbum E com 21 eu já era sucesso, tipo, não deu nem tempo de respirar Eu mesmo estava me descobrindo nesse processo e eu acabei sendo empurrado por isso, sabe? Não deu tempo muito de entender o que estava acontecendo É como se, não sei, como se tivesse um estouro mesmo, uma explosão E eu estivesse ainda procurando o que estava acontecendo Então, o estouro veio depois que eu vim entender o que estava acontecendo com a minha vida E eu me descobri, eu já compunha, óbvio, já fazia músicas Mas eu não tinha ainda pensado em mandar pra alguém, ser gravado por alguém Era muito distante Mas aí a Semar acabou abrindo portas, né? A pessoa começou a ver de uma outra forma, né? Abriu muitas portas E aí, através disso, muita gente veio procurar minhas composições Eu tive episódios, assim, muito loucos Quando eu ganhei o meu primeiro prêmio com a Semar Eu não esperava aquilo, eu estava no meio de grandes artistas Eu lembro que eu estava ali na mesa dos frios, né? Estava ali esperando, fazendo a boquinha ali O prêmio do Faustão mesmo E aí a Ana Carolina encostou e falou assim Pô, tua música não para de tocar, hein? Caramba, tá ficando chato já Eu achei aquilo tão assim Caraca, eu estou aqui, sabe? E ela foi tão legal, assim Ela se aproximou e depois disso A gente trocou ideia Eu mandei música para ela, enfim A Semar, ela abriu portas para eu encontrar com artistas Que eu sempre sonhei Seu Jorge, Zeca Pagodinho, Vanessa Zamata Todos esses artistas eu comecei a entrar em contato Por causa dessa música E com certeza E também tem a parceria Aquela parceria com a Negra ali Que também foi outro estudo, né? Sim, sim, foi um grande estudo também Como é que surgiu essa parceria entre você e a Negra ali? Há um minuto foi Falaram assim Dois raios não caem no mesmo lugar duas vezes, né? Foi logo em seguida, né? Porque Semar primeiro ficou bastante tempo E aí o pessoal já fica E aí, o que vem depois? Vem um minuto Um minuto E o minuto realmente foi Assim, muito importante Porque a gente estava apreensivo Qual a próxima música que viria e tal E aí eu tinha essa música Essa música só tinha um minuto mesmo Ela, se você contar É o segredo da música, né? Se você contar do começo Até o momento que o telefone desliga Tem um minuto Que as pessoas falam assim Ah, tu me enganou, pô Essa música tem três minutos e meio Eu falei, não, não te enganei Quando desliga E começa a Negra ali cantando Tem um minuto, exatamente Foi muito legal Quando a gente compôs Parceria minha com o Dalto E com o Léo Teixeira E ele que veio com a história Ele veio com a história De que a menina que ele estava namorando Tinha viajado Ele só tinha um minuto no cartão Para falar com ela Porque antigamente As pessoas também não devem lembrar, né? Antigamente se usava Cartão, telefone Orelhão Orelhão e tal Você comprava o cartão E dizia lá Você tem um minuto para falar Dois minutos Cada unidade era um minuto Então eu tinha que falar sobre isso Quando eu ouvi eu falei Cara, vamos tentar fazer uma música Falando disso E a gente fez E deu um mó certo A Negra ali Apadrinhou, né? Ela quando ouviu a música Aceitou gravar a música comigo E ficou esse hit aí histórico Agora Ludmilla regravou Tem vários artistas me regravando Esse último ano foi Gustavo Lima Ludmilla E Belo No mesmo ano Então essa parte de composição Para mim está sendo também Muito feliz Ainda mais Sem ar Está eternizada Não tem jeito Até hoje Toca muito Inclusive em shows Regravações E agora O pessoal está voltando Uma era retrô Que o pessoal está pegando Ali muito sucesso Do início dos anos 2000 E regravando Então as músicas estão também Ganhando uma nova proporção E pessoas que não conheciam a música Não viveram a época Estão começando a viver E é conhecendo Tem um estudo que fala aqui De tempos em tempos Os 20 anos passados Voltam para a cena Então tipo Quando era 2010 A gente estava ouvindo Músicas da década de 80 E agora a gente está começando A ouvir Década de 2000 Ali Sim Que é a fase onde eu estourei Onde a minha música aconteceu Então tem um estudo Que fala um pouco sobre isso Está voltando os 2000 Então vamos ouvir Então um pouco mais Vamos embora De Black Aqui na Costa Verde Na 91,7 Deixa eu lembrar você Que está ouvindo aí Em 91,7 Você pode acompanhar Também pelo Youtube Nosso canal Youtube.com Barra Costa Verde FM No nosso Instagram Arroba Costa Verde FM E claro no nosso WhatsApp Você pode mandar o seu recado Aí no 997240917 Nessa resenha boa Hoje na rádio Que tem a cara do Rio De Black Vamos lá Vamos fazer uma música aqui Do meu álbum novo Essência Inclusive o diretor do Essência Está aqui hoje Que é o Júnior Cabelo Está aqui também dirigindo a cena Legal isso aqui Não me diga uma palavra Não venha me falar de amor Quem sou eu pra te julgar Mas você sabe quem errou Por que você não tem juízo Por que não pensa um pouco em nós Eu me entrego tanto E acabo terminando Só Se eu for embora agora Quem vai te proteger Quem vai te entender Quem vai te dar carinho Se eu for embora agora Se eu for embora agora Quem vai te ajudar A enxergar Que amar É dar e receber Ao lado do telefone Esperando algum sinal Se estivesse em meu lugar Saberia Não é fatal De hora em hora Me pergunto Se isso é realmente amor Pois toda vez que você sai Eu sinto essa dor Se eu for embora agora Quem vai te proteger Quem vai te entender Quem vai te dar carinho Se eu for embora agora Quem vai te ajudar A enxergar Que amar É dar e receber Se eu for embora Se eu for embora Quem vai te abraçar Se eu for embora Quem vai te beijar Quem vai te dar amor Não, não, não Se eu for embora Quem vai te abraçar Se eu for embora Quem vai te beijar Quem vai te dar amor Se eu for embora agora Se eu for embora agora Se eu for Vou fazer aqui a Mar Vamos fazer Rosas Vermelhas Pode fazer Desse disco também Essência Não, nesse na verdade Esse aqui é do Ih caramba, tem muito disco A gente fica esquecendo De Black Music Lá de 2010 Vamos fazer Rosas Vermelhas Pra todos que estão ouvindo a gente aí Me desculpe se eu sou assim Eu me entrego sem medo Sem pensar no fim E te confesso Estou exagerado Sem vergonha de dizer Estou apaixonado E só assim Vai entender O que os meus olhos Não conseguem esconder Hoje sou mais feliz Porque eu amo você Rosas Vermelhas Pra te entregar Tu mostro um sorriso Pra te encantar Na minha voz Uma canção Pra dizer É teu meu coraçãozinho Me desculpe se eu sou assim Eu me entrego sem medo Sem pensar no fim Essa rosa floresceu em mim E o meu coração foi um jardim Tem que a noite tá quente Tem que me envolvente Você por cima Experiente demais Você sabe o que faz Esse papo de idade tá na mente O que importa é o que a gente sente O que a gente sente Rosas Vermelhas Pra te entregar No rosto um sorriso Pra te encantar Na minha voz Uma canção Pra dizer Que é teu meu coração É tão bom ter seu olhar bem perto Na minha voz É tão bom ter seu olhar bem perto 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 É tão bom ter seu olhar É tão bom ter seu olhar bem perto É tão bom ter seu olhar 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 E nosso olhar É tão bom ter seus olhar Foi tão bom ter seu olhar Tá bom ter seu olhar E também a galera pode acompanhar todo esse material em todas as plataformas, né? Todas as plataformas estão lá disponíveis. Deezer, Spotify, o próprio YouTube. É só, como é que coloca lá? Arroba Vinicius de Black? É, coloca D espaço Black. Porque eu tenho uma aposta, uma vírgulazinha que fica em cima do D, né? Então aí dá ruim. Na hora de procurar lá, você bota D espaço Black que dá bom. Aí na playlist lá no Spotify tem também os primeiros sucessos. Sim, sim. O primeiro álbum, tudo disponível. Tem tudo lá disponível, vários lançamentos. Então se você for lá e seguir, o próximo lançamento você vai receber direto já no seu e-mail, direto na sua caixa lá. Inclusive, né? Juntando aí hoje os números, somando aí de streamings, tem mais de 300 milhões de streamings, né? Juntando aí Deezer, Spotify, YouTube. É muita coisa, né? Bastante acesso. 300 milhões, não sei nem quanto é que é esse dinheiro. Só sem ar no YouTube aí, sem a época que o pessoal ligava muito. Hoje em dia as pessoas estão prestando muita atenção em números, né? Spotify, YouTube estão se baseando mais por números. Mas na época que o sem ar e um minuto estava ali no YouTube, não tinha muito e mesmo não tinha muito essa atenção, mas os números também eram muito grandes. Sim, sim. Eu acho que as músicas, de certa maneira, naquela época era assim, eu gostei e mostro para alguém, né? E hoje também está assim, mas muito mais virtual. Naquela época você fazia questão de chamar outra pessoa para mostrar a música e ouvir a música com a outra pessoa. Eu sinto falta um pouco daquela época na questão da conectividade, de você se conectar mais presencialmente com as pessoas. A gente está numa época que a gente se distanciou um pouco por causa da facilidade. Então você liga para aquela tua tia-avó e nem vai ver, entendeu? Faz uma chamada de vídeo. É, chamada de vídeo quando dá, né? Se ela souber fazer. Então eu acho que essas músicas, a um minuto, a sem ar, elas conectam as pessoas com esse passado, onde elas tinham mais interação. E dá uma saudade, né? Dessa parte boa. Volta, né? E não, é engraçado. Você começou a cantar sem ar e eu já comecei a lembrar de shows antigos da rádio, né? Lá 2008, 2009, eventos pela Zona Oeste, baixada, quanta coisa a gente fez naquela época, né? Muita coisa, muita coisa. Fico muito feliz. Volta tudo, né? A gente começa a lembrar. Realmente é muito bom. De black com a gente aqui na Coexter Verde, na resenha da rádio que tem a cara do Rio, no Instagram. Você pode trocar uma ideia com a gente no arroba Coexter Verde FM, também pelo WhatsApp 997240917. E eu quero chamar você que está acompanhando em 91.7 para dar uma conferida no nosso canal no YouTube. Está muito bacana. Youtube.com.br Coexter Verde FM tem todo o conteúdo de todas as resenhas desse programa, que já é um sucesso. Uma galera passando por aqui. Você pode rever aí todos os episódios e acompanhar neste momento o de black com a gente aqui. E depois que acabar também, você pode rever tudo o que rolou aqui, o dos black com a gente no YouTube. Youtube.com.br Coexter Verde FM. Ele que tem mais aí de 300 milhões de views aí, juntando aí as plataformas. Está com a gente aqui. Tem que dar parabéns a vocês. A estrutura aqui está muito linda. Está bem bacana, né? Não, muito lindo. Isso aqui está bem feito demais. Eu tenho certeza que esse material vai ficar lindo. Dar parabéns aí todo mundo da rádio, né? Um abraço ao Valdemar, Thaís, todo mundo da rádio, né? Encontrei o Osmar também aqui, que era da rádio na época. Não sei se ele está aqui ainda. Sim, sim. Está com a gente aqui. Caraca, galera dá mil e anos, né? Mil e anos. Muito legal essa conexão. Bom rever todo mundo, né? De black, então vamos ouvir um pouco mais. Vamos embora. De black aqui na Coexter Verde. No nosso resenha Coexter Verde. A nossa resenha aqui na rádio que tem a cara do Rio. E hoje com o De Black. Eu acho que já que a gente estava falando dessa história tão linda, né? Que é da minha carreira e tal. Vamos fazer um minuto, né? Para a gente celebrar isso e encaixar com essa história toda. Mais uma vez. Só aqui. Vou só sentir agora. Por onde quer que eu vá, vou te levar, é sempre. A culpa não foi sua. Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir. Viagem, pensamentos, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração. Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar, a distância entre nós não pode separar. E o que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. E o que eu sinto por você não vai passar. E o que eu sinto por você não vai passar. E o que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não vai passar. E o que eu sinto por você não vai passar. E o que eu sinto por você não vai passar. Eu sei que no meu coração, aonde quer que eu vá, sempre levarei o teu sorriso. E o que eu sinto por você não vai passar. E o que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final, eu sei que vai voltar. O que eu sinto por você não vai passar. Vou fazer agora aqui, Amar. Que é uma música também que está nesse álbum novo, Essência. Quem ama, se entrega, se encaixa, se quebra, vive pra completar. E o que no outro faltou. Se me ama, me abraça bem forte. E nada vai nos separar, seja como for. Toda tempestade acaba no beijo, Se acalma, bem maior do que eu posso entender. Amar é mais do que falar, é viver pra se intrigar, é não desistir por nada, por nada. Amar é andar na contramão, é ouvir seu coração, é voar sem asas, sem asas eu vou. Quem ama, supera, se importa, espera, sabe que perdoar faz bem ao coração. Se me ama, me abraça bem forte. E nada vai nos separar, seja como for. Toda tempestade acaba no beijo, Se acalma, bem maior do que eu posso entender. Amar é mais do que falar, é viver pra se intrigar, é não desistir por nada, por nada. Amar é andar na contramão, é ouvir seu coração, é voar. Amar é mais do que falar, é viver pra se intrigar, é não desistir por nada, por nada. Amar é andar na contramão, é ouvir seu coração, é voar sem asas, sem asas eu vou. Sim, você que está ouvindo aí, 91.7 é ele mesmo, de black, com a gente aqui na resenha. Coexta Verde, na rádio que tem a cara do Rio, e ele também está com a gente aqui no YouTube, tá? YouTube.com.br, Coexta Verde FM, você pode acompanhar tudo que está rolando aqui na nossa resenha, e todo o conteúdo, e pode, inclusive, depois que acabar o programa, rever também no nosso canal no YouTube. O de Black, recentemente, você começou aí uma turnê nova, bem bacana, inclusive, a gente fez promoção aqui na Coexta Verde, em Nova Iguaçu, que é o projeto de gervaneando. Queria que você falasse um pouco desse projeto novo. Então, o projeto surgiu a partir da Joa Produções, a gente me procurou. Ah, vamos fazer, esse projeto já existiu. E aí, quando chegou pra mim, eu abracei a ideia e comecei a modificar algumas coisas, trazendo de um show, que a princípio era um show, pra um musical. Então, ele se tornou um musical mesmo. Eu, como tenho a formação de ator, eu fui buscar trazer todo esse meu lado cênico, né, pro espetáculo, e também colocar uma história. A história do Djavan. Todo mundo conhece as músicas, né? Mas quem conhece a história do Djavan? Quase ninguém conhece. É um teatro junto com um show, né? Realmente, quando eu fui pesquisar lá no YouTube, a galera começa a colocar, né, vídeos, né, do público e tal, e realmente tem uma encenação muito bacana, né, contando toda a história do Djavan. Com a dança, com tudo, eu coloco tudo que eu aprendi também na dança, né, lá o meu Dancing Brasil, que eu aprendi lá, né, ganhando aquele programa que foi uma escola pra mim, né, teatral. Então, eu coloco toda essa gama dentro do musical, e é uma viagem que você vai conhecer a história dele e aprender também com a história dele. Eu conto três coisas que eu aprendi com o Djavan durante a peça. Então, é muito legal, assim, eu tenho gostado muito e fiz duas músicas inéditas pro espetáculo. Uma se chama Djavanhando, que vai tá saindo mês que vem nos streamings também, né, todas as plataformas, e a gente vai tá vendo com clipe também, em homenagem a esse musical, que tá sendo maravilhoso, e também a música Camomila, que é uma música que vai vir pro meu trabalho, né, mesmo, né, como de Black, mas que é uma homenagem ao Djavan, eu cito o Djavan dentro da música. E esse show você tá fazendo os teatros no Rio de Janeiro? Teatro no Rio de Janeiro, e estamos indo pra São Paulo esse mês também, estaremos lá. E a ideia é rodar aí todo o Brasil, no caso, com a turnê de Djavanhando. É, nesse ano a gente vai fechar a turnê aqui no Rio de Janeiro, em novembro, né, que já vão ser dez apresentações, desde maio, e ano que vem a gente vai reabrir de novo, aí com uma agenda enorme aí, se Deus quiser, Brasil inteiro. E se você quiser saber onde vai estar aí a turnê de Djavanhando, você pode entrar nas redes sociais do Djavanhando, inclusive, pra não ter toda a agenda lá, né, no Instagram, como é que faz? Inclusive a Costa Verde tá apoiando o próximo show lá. Com certeza, com certeza. E isso, tá fazendo o apoio aí, dia sete de... Outubro. Outubro, cara. Sete de outubro, Campo Grande. Outubro, sete de outubro. A gente vai estar no Teatro Arthur Azevedo, fazendo. Então, pra todo mundo da Zona Oeste aí, colhem com a gente. Já tem gente já dizendo que vai, ó. E você pode acompanhar também no nosso Instagram, arroba, quaisquerverde.fm, tem todos os detalhes desse show, e você vai poder participar das promoções também. E nas redes sociais do Dj Black. Como é que faz para te achar lá no Instagram também? Olha, eu tô como Vinícius de Black. Como você falou, de Black parecia banda, né? Então, eu coloquei o Vinícius pra as pessoas entenderem que era um ser, né? Uma pessoa. É solo. Vinícius de Black. Mas todo mundo me chama de de Black. Meu nome artístico é de Black, mas eu coloquei o Vinícius nesse sentido. Então, até o final do ano, você vai rodar aí o Rio de Janeiro com a torneia Djavan e André, pretende ano que vem, Brasil, tudo? Ah, se Deus quiser, né? É um musical, né? Então, é diferente do trabalho que eu faço como músico, artista, né? Onde eu toco minhas músicas e tudo. Mas, no caso, você tá fazendo dois shows ao mesmo tempo? Junto com o Djavan e André, você também faz o outro show? O meu show normal, né? A gente faz tudo, né? Casamento, 15 anos, enterro, a gente toca em tudo. Que deve ter bastante casamento também, né? É, casamento nem fala. Tem um cara que ele tá ligando, ele vai ver isso aqui, ele vai saber que é ele. Mas o cara tá ligando pra produção lá desde o início do ano pra eu conseguir a data, porque ele quer uma data no final do ano. E no final do ano é concorrido, né? Aí, todo mês ele liga. Então, já pode, já pode. Então, quer dizer, é um caminho, assim, que eu descobri de poder fazer e alcançar mais pessoas. Então, a gente faz não só os shows normais, as casas de show contratam, mas também os shows de 15 anos. Eu fui príncipe mês passado, cara. Eu nem te falo a minha idade. Então, vamos lá. Vamos mandar mais música aqui na nossa resenha com a Insta Verde. Você escolhe, se você quiser cantar. Vou fazer música de trabalho. Chama Sete, atual, música de trabalho. É a história do Juno com a Xuxa, né? O Juno fez sete anos com a Xuxa e escreveu um post no Instagram pra ela. Eu peguei a letra e fiz uma música. E você tem essa facilidade, né? De fazer música. Então, foi mole. Ah, eu adoro, né? Deu um prato cheio, eu fui lá, fiz, ele é meu parceiro na música. E eu adorei, porque eles adoraram a música, me mandaram áudio depois. Ah, adorei e tal. Foi muito legal. Inclusive, você recebe muitas sugestões aí pra composição. Pessoal, conta a minha história aí. Eu tenho uma história mais ou menos assim. Inclusive, eu peço pros meus amados, eu chamo de amados, meus fãs, né? Eu chamo de amados. Então, a gente tem uma live, eu tenho uma live fixa toda segunda-feira, às 9 horas da noite. É só colocar lá no meu Instagram. Eu tô sempre lá presente pra trocar ideia com os amados, com meus fãs íntimos. Porque eles estão sempre ali se repetindo. Então, eu conheço eles. Tipo assim, fulano, ah, já sei quem é. Já sei onde mora. Eu sempre pergunto, onde é que você é? Aí tem o pessoal dos Estados Unidos que se implementa, tem o pessoal do Japão que se implementa, de Angola, dos países que eu já visitei e já fiz show e que tem uma carreira ainda. Então, essa live acontece pra gente poder trocar essa ideia. Aí eu pergunto, tem alguma história aí? O pessoal manda as histórias. História que não falta, né? É só criar. É bem melhor quando é real. Eu gosto. Quando a história real bate, assim, muito forte. Então, vamos ouvir qual música agora? Vamos fazer essa música. Se chama Sete, que é a história real do Juno com a Xuxa. Então, vamos lá. Resenha Costa Verde aqui na 91,7. E também no nosso YouTube, youtube.com.br Essa resenha maravilhosa. E hoje, recebendo o de Black. Esse é Sete. Na Costa Verde FM, 91,7. Pra começar, eu vou te dizer Eu quero passar dos meus setenta com você Lembra, te beijar setecentas mil vezes E comemorar contigo todos os meses Já faz sete anos Que eu me sinto amado E por mais sete vidas Te quero do meu lado Com setenta mil sorrisos Com setenta mil abraços E sete mil razões Pra estar apaixonado Sete cores, marco, miris Sete notas, músicas Sete dias, marco, miris Sete dias na semana Sete anos sem igual Sete bilhões no mundo inteiro Que eu só penso em te ver Pra com sete letras te dizer Sete cores, marco, miris Sete cores, marco, miris Sete notas, músicas Sete dias na semana Sete anos sem igual Sete bilhões no mundo inteiro Eu só penso em te ver Tá com sete letras Te dizer Amo Amo Você Sete De black aqui na Coista Verde Na resenha Coista Verde Na 91,7 Também pelo nosso canal No Youtube Youtube.com Barra Coista Verde FM Você pode interagir com a gente Pelo Instagram Arroba Coista Verde FM E também através do WhatsApp 99724 0917 Hoje De black com a gente Esse cara que tem o projeto Djavan e Ando Tá cheio de música nova Falando em música nova Você cantou aí uma nova Você tá lançando também Mais uma música Que é a Camomila Camomila Que é também uma pequena homenagem Ao Djavan Mas fala dessa necessidade Da gente se relaxar Sabe A gente tá muito estressado E sempre que eu converso Tô trocando ideia na live O pessoal fala Não, tô sem paciência E tal E é muito importante A gente relaxar A gente tirar um momento De alto estresse Pra gente relaxar E a criatividade Vem daí Desse relaxamento Sabe Vem no momento Que a gente Para tudo E fala Calma aí Calma aí Deixa eu dar uma respirada E você volta Você volta novo Aí você fica ali Tentando 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 E não se dá a oportunidade Então essa música Chama pra isso Chama pra você Dar uma Ah, bora E ela já está disponível Ou você vai lançar ela ainda? Vou tá lançando Vou tacar aqui Em primeira mão Vai ser a primeira rádio A tocar a música Então a galera Pode ficar atenta aí Também Na programação Da Qualquer Está Verde E nas redes sociais Do DBlack Que é Arroba Vinicius DBlack Isso aí E também Todas as plataformas É só colocar lá DBlack Exatamente Deezer, Spotify Deezer, Spotify De espaço Black De espaço Black De espaço Black Vai dar super certo Você vai mexer lá E a gente vai ficar conectado Hoje em dia O que é muito importante Pro artista É essa conexão Que a gente pode manter a internet Porque, claro A rádio é muito importante A TV é muito importante Mas é sempre Que a gente pode estar aqui São momentos E a internet É a continuidade disso Que mantém esse elo firme Que a gente pode manter ali sempre E aí quando vem pra cá São momentos de De ápice Igual esse agora Que estava gravando isso aqui Então vamos lá Vamos ouvir a música nova Vambora, vambora Camomila DBlack Aqui na Costa Verde Na nossa resenha Na rádio Que tem a cara do Rio Pode sangrar Vambora É Pode gastar dedo Vambora É Veste Quero mandar um abraço aí Pra todo mundo Que tá ouvindo a gente aí Principalmente pessoal Da Zona Oeste Eu que sou cria Da Zona Oeste De Jacarepaguá Mas já morei Na Praia da Brisa Faço sempre Campo Grande Esse cara aqui É de Guaratiba Danilo Luguitar Aqui no violão Então temos aqui Todo mundo aqui Da área Salve, salve Salve, salve Costa Verde FM 91,7 Linda flor Pequena margarida Que traz paz Minha nossa vida Fica bom Com fogo de hotelão Com incenso pra queimar Eu coloco os pés no chão E pra completar Por ouvir o Dijamã Hoje eu quero um chá De camomila Só pra relaxar e aproveitar o bom da vida Hoje eu quero um chá de queijo De camomila Só pra relaxar e aproveitar o bom da vida Camomila Linda flor, pequena margarida Que traz paz e me adoça a vida Fica bom com um pouco de hortelã Com incenso pra queimar Eu coloco os pés no chão E pra completar o vinho de Japão Hoje eu quero já De camomila Só pra relaxar e aproveitar o bom da vida Hoje eu quero já de queijo De camomila Só pra relaxar e aproveitar o bom da vida Camomila 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 Eu só quero 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 Camomila Camomila De Black na Costa Verde, música nova, você ouvindo pela primeira vez aqui na 91,7 Camomila E em breve nas plataformas digitais aí do De Black Todas, todas Som novo, Camomila e é claro, você vai ouvir também aqui na programação da Costa Verde A rádio que tem a cara do Rio O De Black, você pretende aí, você é um cara que tá fazendo o show de javaneando Tá fazendo o seu show com suas músicas O que você pretende fazer daqui pra frente? Gravar um EP, audiovisual, muita gente pede agora audiovisual A gente chamava de DVD, hoje é audiovisual É, DVD, audiovisual, mudou tudo Contando aí toda a sua história, música é o que não falta Sim, com certeza, a gente vai tá fazendo agora, daqui pro final do ano Esse audiovisual, a gente já tá conversando sobre como é que pode ser Você vai ter muita música antiga, você vai ter muita coisa nova Tem muita coisa nova que eu escrevi, cara Que tu imagina, às vezes as pessoas que estão em volta, que conhecem Começam a cantar as músicas e falam assim, essa música é minha Tipo, porque eu canto as músicas pra pessoas, as pessoas lembram e eu mesmo não lembro Né, e é uma história muito louca isso Eu tenho que colocar tudo em lugar e ver o que a gente vai fazer agora pra essa próxima etapa Mas eu já prometo que vai ser uma etapa mais dançante, assim, que eu sinto Até no meu show, apesar de ser um cantor que tem muito sucesso romântico É que é uma vibe mais dançante, como é a música Camomila Essa vibe mais, que eu aprendi com o Djavan também, né Esse swing todo vem dessa fase nova do Djavan Que trouxe muita coisa pra mim, assim, de experiências e até do teatro mesmo De dançar muito, né Lá eu faço muita performance Então eu tô trazendo isso pro meu show Então possivelmente deve ser um DVD com performance, com muita coisa de performance Então vamos aguardar em breve, novidades aqui na Coista Verde, a rádio que tem a cara do Rio E também pelas redes sociais do Djblack, que é arroba Viniciusdblack É as redes sociais no Instagram e no Deezer, no Spotify É, dê... Dê Espaço Black Dê Espaço Black É, não escreve espaço não, hein, gente Dê Espaço Black Djblack, eu quero agradecer demais a sua presença aqui Depois de tanto tempo, de volta aqui na Coista Verde Muito bom rever você Relembrar aí as músicas Você fazendo... Você que fez parte da história da Coista Verde também E viveu junto com a gente Um momento incrível Que foi o ano de 2008, 2009 A gente tava numa pegada muito forte, né Não tinha essa pandemia E o momento era outro de show E a gente tava numa pegada muito forte de vários shows E você tava com a gente ali em tudo Acompanhou e fez parte da história da Coista Verde Quero agradecer demais a sua presença Eu que agradeço poder fazer parte da história de vocês Vocês foram e são muito importantes pra mim, né Com todo o apoio que vocês estão abrindo aí E eu acho que tem muita história ainda pra gente contar O que é mais bonito é de saber que Teve uma história bonita e que tem muito mais coisa bacana pra ver Então quero mandar um abraço pra todo mundo da Coista Verde Todos os radialistas E quero ir lá, né Quero estar na rádio Com certeza, com certeza Vou fazer aquela visita, dar um oi, tomar um café, né A gente ficar lá É importante ainda, né É importante porque Esse contato que eu acho que Nessa era, né Parece que eu sou muito velho, né Mas assim, eu sou do século passado, né Tu também é do século passado Claro, claro A maioria que tá nessa sala aqui é do século passado, hein Não tô chamando ninguém de velho, não A gente é do século passado Então a gente precisa desse carinho Dessa proximidade A gente sente muito mais falta do que A galera que já é dos anos 2000 E que já tem essa coisa da internet desde sempre Com 10 anos eu tava falando com a mãe e vi o WhatsApp Eu precisava da minha mãe do lado, entendeu Então eu acho que isso a gente tem que trazer de volta A gente que é desse lá de trás Lembrar essa galera nova Que a gente precisa da proximidade A proximidade traz coisas que só a proximidade tem É igual ir num show e ver um show online Um show online é legal Mas eu adoro fazer Mas é bom ter as pessoas Abraçar as pessoas E aí você pode esperar Se você for num show meu Pode ter certeza que a gente vai Tá junto, né Dentro do possível, né Às vezes tem gente demais Mas a gente dá um jeito de abraçar todo mundo E tá junto, tá perto Isso eu valorizo muito Valeu, muito obrigado De Black Obrigado você que acompanhou aí A nossa resenha aqui na Quaista Verde Na 91,7 Lembrando Pelo Youtube também Youtube.com Barra Quaista Verde FM Onde tem todos os episódios Da resenha Você pode rever Todos os shows Que rolaram aqui Que estão rolando na nossa resenha Inclusive Do De Black No resenha Na nossa resenha Aqui no youtube.com Barra Quaista Verde FM Até o próximo programa Ô De Black Obrigado Obrigado Valeu Até a próxima E até a próxima resenha Quaista Verde Na 91,7 E aqui no Youtube E aqui no Youtube